Multas em tramitação. O que devemos fazer? Devemos pagar? Sim ou não? Curioso? Vem conosco! Em primeiro lugar, vamos entender o que seria, pelo dito popular, uma multa. Uma multa nada mais é que o cometimento de alguma irregularidade, seja ela nas vias abertas à circulação ou alguma irregularidade em âmbito administrativo. Não vou me estender nesse vídeo. Dependendo das dúvidas, eu posso acrescentar em outro vídeo. Então, o cometimento de alguma irregularidade dá-se-á um auto-infracional de trânsito, no qual constará tipificação local, data e hora, cometimento da infração e etc. Porém, como determina o artigo 281, o artigo 281-A do Código de Trânsito Brasileiro? O órgão responsável pela infração tem 30 dias para expedir a notificação, não expedindo essa infração, ou no caso, o dito popular, a multa, ela deverá ser arquivada. Porém, o tema desse vídeo aqui é tramitação. Vamos entender o que será a tramitação. Devemos pagar ou não? Dentro da esfera jurisprudência de trânsito, não temos nada no princípio da legalidade que traga a obrigação do cidadão brasileiro a recolher o pagamento de uma multa em tramitação. Lembrando, em tramitação o valor nem está lá para pagar, sim ou não? Gera o boleto para pagamento? Você sabe que não. Tem pessoas que nem sabem. Ou estão passando por algum problema achando que deve se pagar. A tramitação impede a transferência de um veículo? De maneira alguma. As multas que estão em tramitação vão entrar em uma habilitação ainda que está no processo? Ou seja, você nem tem habilitação. Está no processo de autoescola. Vai entrar? Também não. Agora, lembrando que para vender um veículo, transferir propriedade, você deve comunicar a venda, quitar todos os débitos. Isso inclui as multas, porém as multas em tramitação não serão cobradas. Ela está lá esperando que o poder público se manifeste, ou seja, o órgão responsável por elas se manifeste para que então ela venha cair na base e você vai ter o amplo direito de defesa para argumentar uma defesa prévia, um recurso na JAR em primeira instância ou em segunda instância ao CETRAN. Lembrando, você não deve pagar a multa que está em tramitação. Ela pode tramitar por cinco anos. Se dentro de cinco anos o órgão não se manifestar, dentro de cinco anos ela deverá ser arquivada. Eu espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida, deixa no comentário, vou estar deixando na descrição aqui o contato da nossa assessoria do atendimento do nosso canal. Se não é inscrito, clica no link aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, deixa teu comentário, é muito importante, compartilha o vídeo. Esse vídeo aí é atendendo aí o pedido de uma pessoa que estava em dúvida hoje, certo? Sobre o que fazer com infração e tramitação. Pois bem, espero ter ajudado. Não se esqueça de avaliar se possível comentar. Se não é inscrito no canal, clica no link. Tudo de bom hoje. e...